Sob a presidência do canselheiro Daniel Goulart, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 43 processos da pauta número 39 na sessão de quarta-feira, 17 de abril. Participaram da sessão os conselheiros Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos, Flávio Luna, que votou à distância, e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. Os processos da ordem do dia foram anunciados pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.